Com o Fui para Marcos Henriques. Esta rota pelos cemitérios do Conselho de Loures traz-nos desta vez ao cemitério paroquial de Sacavém, onde aquilo que encontramos é sobretudo com a influência da fábrica de louça de Sacavém. Mas já lá vamos, porque começamos aqui, Ana Paula, com um elemento que é este jazigo, que tem aqui vários detalhes sobre os quais temos que falar, sem dúvida. O cemitério paroquial de Sacavém tem uma presença da arte tumular extraordinária. Vamos aqui encontrar o jazigo de 1904, com uma simbologia extraordinária. No entampamento encontramos, no topo encontramos os fogaréus, ou seja, a simbologia sempre do fogo permanente, que ele nos acesa, a cruz que une na Irmandade, todos os cristãos. Mas depois encontramos o símbolo das tochas viradas, de aceifar a vida e encontramos a simbologia da morte. Mas descendo vamos encontrar também uma porta de gradeamento, portanto, este gradeamento de ferro fundido, com o símbolo da ampulheta alada, uma simbologia que foi muito vulgarizada da fábrica de Valdósna. A influência francesa na tumularia em Portugal é perfeitamente frequente. O nome de Álvaro Pedro Gomes está muito ligado a este espaço, porque é o autor de muitos dos medalhões que encontramos aqui, os medalhões de cerâmicos que encontramos em várias destas campas. E aqui é onde estão sepultados os restos mortais de Álvaro Pedro Gomes e da sua família. Exato. Este tábua Pedro Gomes é, de facto, quase que também uma união entre toda a rota de turismo cemiterial, os cemitérios periquiais, partindo-o de Lourdes. E, de facto, ele traduz também uma outra ligação. Ele, sendo de Sacavéns, está ligado também àquilo que é a academia recreativa, ou seja, à música. O seu pai foi um elemento fundamental também na criação da cooperativa a Sacavéns. Ele também foi um homem ligado ao associativismo local, aos caçadores, à academia. Mas o que nós temos a realçar, de facto, é a capacidade que este Álvaro Pedro Gomes teve em criar elementos ornamentais, chamados ormatos das campas, que acompanham com uma dignidade extraordinária as campas. Encontramos aqui, e começamos a ver através das imagens do Rodrigo Lobo, um exemplo de um grão cerâmico feito por Álvaro Pedro Gomes. Exato. Mas esta campas, certo também, para demonstrar algo, neste momento temos os azulejos, que são da fábrica de lourdes de Sacavéns, com as bordaduras, em momentos diferentes, mas muito interessantes e compaginantes com estas. E o mais interessante, talvez, seja esta mistura que parece, como é para ir dizer, muito heterogénea, mas o importante não é o heterogéneo, o importante é as pessoas quererem levar consigo aquilo que afinal era a sua fonte, a sua vida como operários, pessoas ligadas à fábrica, que podiam ficar também com esses registros para si, mesmo na dimensão da morte. Encontramos aqui também um elemento importante para a comunidade de Sacavéns, que são os fundadores da cooperativa sacavenense. Sim, encontramos aqui o principal, Sousa Melo, que está no centro, mas já falámos também do pai do Álvaro Pedro Gomes, também um elemento estruturante da fundação, e encontramos também o Sr. Arbreu. que todos aqui, de alguma forma, a fábrica do Sousa Sacavéns teve uma importância decisiva na criação da cooperativa, como há pouco falámos. Ou seja, a questão do mutualismo, da interajuda, e a questão, sobretudo, de haver uma forma de se poderem auxiliar mutuamente, desenvolvendo o que se chama uma das mais antigas cooperativas do país, com a questão de morceria, de uma pagaria, com a questão de subsídios quando haver falta de comer, por falta de trabalho, por acidente e tudo mais, a cooperativa, a Sacavéns, a fábrica do Sousa de Sacavéns, há como que um património conjunto. E terminamos a nossa visita a este cemitério paroquial de Sacavéns, num espaço onde encontramos dois talhões que são comuns, não só aos cemitérios aqui do Conselho de Loures, como também, espalhados um pouco por todo o país, se encontram espaços como este, os talhões dos bombeiros e dos combatentes. Exato. Ou seja, nós estamos num cemitério onde a comunidade tem respeito e honra também os seus bombeiros, os homens da paz, que também são aquilo que são elementos referenciais, e tanto os combatentes, que são da Primeira Guerra, e também da Guerra do Ultramar, e em todos os conflitos em Portugal. Entra. Neste momento fazem parte deste conjunto. E também os bombeiros. Nasceu dentro da fábrica o próprio corpo de bombeiros, porque trabalhando com fornos, trabalhando com lume, havia sempre a possibilidade de incêndios. A fábrica envolvia a comunidade, atravessava-se a cidade e estava-se lá, e envolvia também as suas formas de acessitivismo, de divertimento, de recreio, como eram as questões da bola, como era a questão da academia, como era a questão dos próprios bombeiros e atletas que estão aqui distinguidos. Muito obrigada. Este cemitério paroquial de Sacavé é candidato à classificação como Património de Interesse Municipal, em conjunto com outros cinco cemitérios paroquiais e também com o cemitério municipal de hoje, fazem parte de uma rota de turismo cemiterial pelos cemitérios não românticos.